Três formas de você ganhar um dinheiro extra sem sair aí do conforto da sua casa. Assistindo vídeos, jogando joguinhos e dando a sua opinião. Ficou interessado? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes de começar esse vídeo, já se inscreva no canal e deixe o seu like, porque assim eu vou entender que esse tipo de conteúdo é relevante pra você e tá te ajudando de alguma forma. É importante dizer que esse vídeo não é nenhuma forma de enriquecimento rápido. Eles são formas de renda extra. São três sites pra você ganhar um dinheiro, mas você vai precisar executar as tarefas pra você começar a ganhar dinheiro. Não é nada que você vai entrar e começar a cair dinheiro do céu no seu colo. Você vai precisar executar as tarefas e quanto mais você trabalhar, mais dinheiro você pode ganhar. É uma forma de um dinheiro extra, fora do seu salário normal. Pra você sair de férias, pra você gastar, pra você pagar parte das suas contas. É um dinheiro que vai entrar, mas dependendo do seu esforço e dedicação. Beleza? Aí você pode estar se perguntando, tá? Mas e por que um site vai me pagar pra eu dar a minha opinião? Mas é que esses sites que eu vou te passar, eles são de empresas. Empresas que precisam fazer uma pesquisa de mercado, tanto pra entender qual que é o público-alvo, pra saber qual tipo de produto que eles vão oferecer, pra eles saberem um feedback de todos os clientes e pessoas que são potenciais clientes. Então todas as pesquisas vai precisar responder de forma clara, de forma sincera. Porque eles vão estar pagando basicamente pra você dar a sua opinião, mas a sua opinião sincera. Pra ajudar a empresa, porque como essas empresas não estão passando nenhum tipo de conteúdo pra ajudar vocês, mas elas pagam pra saber o melhor tipo de produto, pra saber o que elas vão lançar no mercado, pra já ter essa expectativa, pra já ter mapeado tudo, qual o tipo de cliente, pra onde que eles vão mandar o produto. Então é por isso que eles pagam uma remuneração pra você dar a sua opinião. Ah, agora eu entendi! Agora todas as peças se encaixaram! Chega de enrolação e agora vamos pra parte que interessa. O primeiro site que eu vou te passar pra você ganhar um dinheiro extra é o iRaiso. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Ele é um site onde ele paga você pra responder pesquisas. E esse site ele te paga em dólar. Aí você pode usar o saldo que você receber por responder as pesquisas como cashback, ou você pode transferir o saldo pra sua conta do Paypal. Basta você fazer o cadastro no site, responder as pesquisas que eles vão estar mandando pra vocês, e quando você receber o seu saldo, você precisa ter um valor mínimo acumulado pra poder sacar, mas aí é só você colocar o seu e-mail, a sua conta do Paypal, receber na sua conta e você já pode estar gastando da forma como você achar melhor. E dentro desse site você não ganha dinheiro só respondendo pesquisas. Você pode navegar lá dentro, você vai encontrar as opções pra você ganhar dinheiro também assistindo vídeos, e pra você ganhar dinheiro jogando joguinhos. É isso mesmo. Você pode ganhar um dinheiro fácil assistindo vídeos, jogando joguinhos, aí esse dinheiro também ele cai na sua conta, e você pode transferir depois pra sua conta do Paypal, e gastar como você achar melhor. O segundo site é o Insider Brasil. É um site brasileiro onde ele paga também pra responder pesquisas dentro do site. Os valores que eles pagam, ele vai de R$0,50 a R$1,75 por pesquisa. Mas como eu falei no começo desse vídeo, o interessante é você se dedicar e responder da melhor forma possível, porque assim eles vão estar te mandando mais pesquisas, pra você responder e poder estar ganhando dinheiro extra sem sair aí do conforto da sua casa. E nesse site você também pode ganhar dinheiro convidando outras pessoas pra participar do site. Aí você ganha dinheiro só por estar convidando os seus amigos pra eles também responderem as pesquisas, e dessa forma ele ganha e você ganha junto com ele. E antes de eu ter passado o último site, eu vou deixar aqui nos cards um desafio pra você. Um desafio onde eu dou R$500 de presente pra você. É isso mesmo. Você não vai ter esforço nenhum, basta você assistir o vídeo e participar do desafio que você pode ganhar R$500 de presente. Então depois que você terminar esse vídeo, você vai lá e assiste. Fechou? O terceiro site, ele se chama Toluna. Aí você também faz o seu cadastro, e nesse site você não precisa ser nem maior de idade pra começar a ganhar dinheiro. Acima de 15 anos, você já pode se cadastrar. É um cadastro bem simples. Você faz o cadastro, responde as pesquisas que eles vão estar te mandando por e-mail, e cada pesquisa que você responder, você recebe o seu dinheiro. Aí você pode trocar por produtos dentro do site, ou você também pode sacar pra sua conta do PayPal. O que você achou desse vídeo? Você gostou desse site que eu te passei? Ficou alguma dúvida sobre esses sites? Deixe aqui nos comentários quais são as suas dúvidas, deixe uma sugestão de vídeo, se você quiser que eu faça um detalhado sobre cada um desses sites pra ensinar um passo a passo pra você fazer o seu cadastro. Pra você que ficou até o final desse vídeo, eu vou estar deixando uma indicação de um vídeo que eu fiz que ficou muito legal. Top 5 jogos NFT pra substituir o jogo Axie Infinity. Aí você vai ganhar dinheiro, mas não vai ganhar reais, dólares, nem euro. Você vai ganhar em criptomoedas. É um vídeo bem legal que vale a pena você assistir. Então eu vou estar deixando aqui na tela final, basta você clicar e assistir. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!